O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Pequenos atores e grandes ideias. O Cine Federal de hoje vai ser um pouco diferente. Vocês irão acompanhar algumas das produções dos alunos da Oficina de Cinema e Fotografia do Colégio Medianeira. Além de conhecer um pouco sobre as percepções dos alunos participantes. Mas primeiro, eu vou conversar um pouco com o coordenador de todo esse trabalho, o cineasta e professor de cinema, Alexandre Rafael Garcia. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Cine Federal novamente. Obrigado, Carlos. Como que surgiu a ideia de fazer oficina? E há quanto tempo que você já está à frente desse projeto? O projeto das oficinas de cinema dentro do Colégio Medianeira existe já anterior a mim. Eu trabalhava com oficinas desde a época da faculdade, cursava cinema. Desde 2009, comecei a trabalhar com educação e cinema, envolvendo a minha formação, que é de cinema. E daí, fui convidado em 2013 para entrar no Colégio Medianeira dando as oficinas de cinema, que já existiam antes de mim. Então, eu substituí a professora que existia lá e o Colégio Medianeira se destaca por ter no contraturno as oficinas de esporte, mas de artes também. Teatro, dança, música, artes visuais, cinema e... Estou esquecendo alguma, mas são seis oficinas que a gente tem de artes, né? E entre elas, cinema e fotografia. São atividades extras que complementam, de alguma maneira, a grade, assim, né? Isso, é contraturno, né? Os alunos que se interessam, eles vão à parte do horário normal de aula deles e fazem por vontade própria nessas oficinas, né? E como que é trabalhar o cinema, né? Geralmente, no audiovisual, ele é tido, assim, como uma coisa mais complexa de ser feita, complicada. Como que é fazer com que ele não pareça tão complicado, assim? É, levar, tentar fazer, né? Então, eu tento ter um cinema bem consolidado, já, de um plano de um ano, assim, trabalho com os alunos, né? Eu começo sendo mais simples, né? O mais simples é voltar 120 anos atrás, né? A gente começar como os irmãos Lumière começaram na França, né? Fazendo filmes de Até o Minuto, Preto e Branco, sem som e sem cortes nenhum, né? Sem edição posterior. Os alunos começam fazendo isso, primeira coisa, né? E depois a gente vai complicando um pouquinho mais. Depois a gente tenta juntar dois planos. Depois a gente tenta, aprende a mexer no programa de edição. Depois a gente aprende a lidar com o som também, diferentes microfones. Depois a gente faz uma coisa mais complexa. Um curta de cinco minutos, outro depois de dez minutos. Então, a gente começa com o curta, que eu chamo o Minuto Lumière, né? Que é o mais simples. E termina o ano fazendo um curta-metragem de ficção sonoro. Então, do mesmo jeito que, sei lá, a humanidade aprendeu a lidar com o cinema, você traz isso mais ou menos nesse espaço de um ano, assim, como uma proposta pedagógica, assim. É, uma proposta pedagógica é exatamente essa. Apesar que a gente tem essa questão, né? Que hoje em dia todo mundo, principalmente as crianças, consome muito audiovisual, né? O dia inteiro no YouTube, né? Assistem mais YouTube do que televisão, né? Então, tem que lidar com isso, né? Muitos alunos vão pra lá querendo editar vídeo do YouTube, fazer vídeo do YouTube. Eu falo, ah, mas essa não é a proposta, né? A gente tá proposta aqui em uma oficina de artes, né? Então, a gente pensa na história do cinema, na estética do cinema, né? E, claro, esses conhecimentos adquiridos, eles podem usar nas produções amadoras que eles fazem para o YouTube, né? Mas a proposta é pensar o cinema como história, como estética, né? E como disciplinar isso, assim, de... Você já sabe, né? Eu já vi que é muito diferente, né? De uma criança de 15 anos atrás pra de hoje em dia, assim, que já tá com o audiovisual na mão, assim, né? Como disciplinar esse trabalho, assim, no sentido de que vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? A gente começa por aí vendo alguns filmes de referência e vendo também os vídeos do YouTube, né? Eles veem direto isso, né? Então, chegando na oficina, não era o que eles querem fazer. É ver isso, né? Então, eu tenho que propor. Tá, mas a gente consegue fazer uma coisa diferente disso? Vejam, por que vocês gostam desses filmes aqui? Eu mostro muito, por exemplo, o Estúdio Ghibli, né? Estúdio de animação japonês, né? Olha esse filme, olha como ele é feito. Veja, tem diferentes planos. Veja as cores como são diferentes. Veja como os personagens se comportam de maneira específica, né? Então, a gente tenta fazer coisas diferentes, né? Eu não quero que eles façam também coisas que são... O que eles veem todo dia no YouTube, né? Eu quero que façam coisas diferentes. Então, a gente pega filmes que eu acho bons, né? Que eu acho complexos, importantes. A gente vê isso e pensa, vamos tentar fazer uma coisa diferente, assim, que seja mais complexa, que envolva uma edição, que envolva um roteiro, que envolva umas falas mais elaboradas, né? Que é uma moral também que a gente trabalha ali dentro, né? Sim, então, é toda... E é toda a etapa, né? Desde o zero, primeira ideia até a exibição, assim. Você trabalha com tudo, assim. E sempre respeitando isso, né? Mas no Minuto Lumière é uma coisa mais incentiva. Pega a câmera, duas regras pra eles. Um minuto, câmera não se mexe, sem edição, vai lá, grava. E eles vão lá e se viram, grava, né? Depois falam, viu? Beleza, um minuto a gente consegue fazer, pode ficar mais ou menos, pode melhorar. E se a gente fizer um roteiro? Se a gente escrever essas ideias antes, pensar os diálogos antes, pensar uma estrutura dramática, será que não pode ficar melhor ainda? E a gente vai complicando, né? E sempre exibindo os materiais, né? Como a gente tem espaço no colégio pra passar para os pais, para os colegas, né? Isso é muito legal, que a gente consegue exibir pra um público muito grande. Mil pessoas, né? Em diferentes sessões, né? Então é uma repercussão que eles têm que é fantástica, assim. Sim, e como é que é a recepção disso? Assim, eles se vendo na tela, os pais também devem adorar, lógico, né? Mas como é que é, assim, esse resultado final, assim? É, eu fico muito orgulhoso, né? Porque muita gente vê, os colegas principalmente, né? E às vezes viram essas brincadeiras. Ah, me dá um autor, você ficou super famoso e tal. Porque os colegas reconhecem, assim, né? Claro que tem esse misto de vergonha, né? Ah, eu vou me expor na tela, né? Mas os colegas veem que o trabalho é um trabalho dedicado, um trabalho a longo prazo, um trabalho esforçado, e que eles não conseguiriam fazer sozinhos por conta própria, assim, né? Então valorizam isso, assim. Nunca tive problemas de vergonha por ter feito um mau trabalho, assim, né? Porque, claro, a gente exibe só o melhor, né? No final do ano, a gente tem coisas melhores, trabalhadas, a gente acaba exibindo isso pra todo mundo, né? Então a repercussão sempre é positiva. O que vale é a experimentação também, de alguma maneira, né? Tem essa coisa de, enfim, brincar, assim, com a imagem, mas com um fundo sério de ensino, né? Acho que é um dos melhores jeitos de aprender alguma coisa, né? É, justamente. Esse que é o ponto, né? A gente até usa, acaba aplicando uma linguagem, uma estética clássica, né? Pra aprender, lidar com a coisa. Mas a gente sempre propõe umas questões morais provocativas, né? Então nossos filmes sempre tratam de questões de preconceito, do bullying, de disputas, de intrigas, né? Da relação aluno-professor. Geralmente a gente me coloca pra ser um professor malvado, né? Pra eles questionarem essa posição. E que tem, a gente vai até ver aí daqui a pouquinho. É, então, assim, claro, eu não mergulho, só faz o que eu faço, né? Mas mergulho por tentar, assim como eles tentam também. Eles se põem em papéis questionáveis, assim, né? Certo. Nossos filmes, assim, os mais simples têm uma relação de bonzinho e malvado mais clara. Mas vai vendo que depois não fica tão claro, assim. Você não sabe muito bem quem é o vilão, quem é o herói, porque, assim, a gente tenta reprisar coisas que a gente vê na vida, né? É, a vida não é tão simples, assim, né? Sim, 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 sim. Bom, eu volto a conversar com o Alexandre na semana que vem, e vai ficar aí, porque a gente vai ter ainda um material especial, assim, né? Que são dois episódios aqui do Cine Federal. Eu não podia deixar, né, de mostrar algumas dessas produções pra que vocês possam ver de que maneira que os alunos estão trabalhando com isso. E além disso, claro, né, a gente vai exibir também um bate-papo que a gente fez com os alunos sobre, né, os filmes que eles fizeram. Então, dá só uma olhada. Então, que filmes que vocês veem na oficina? Me respondam já, direto, assim. É, alguns que marcaram bem pra mim foi Mad Max e O Clube dos Cinco. Vocês assistiram lá? É. O que mais? É A Visita, aquele filme do Shia Mala, que eu achei um filme bom, que eu gosto, um filme de terror, assim, que tem um elemento, que no final foi mais um pouco de comédia. E Rollerball, que é um filme que não tem fama de ser muito bom, mas é um filme bom dependendo de pontos de vista, assim. Que legal, e assim, como é que esses filmes levam, como é que vocês aproveitam esses filmes aí pra fazer os outros? É que a gente faz, a gente vê mais esses filmes pra saber o que procurar. Pra saber o que a gente procura num bom filme, pra gente aplicar nos nossos. Tava lá, um piá com a câmera, eu nem conseguia ler direito, porque a letra é muito minúscula, desde já me interessei. O professor fala pra gente, ah, vocês têm que fazer um roteiro, a gente faz um grupo e a gente fica conversando, até vir uma coisa legal, assim. A gente tem, a gente espera e vai elaborando cada vez mais até a hora de gravar. Fazer cinema e fotografia ano passado, por causa que eu tava tendo uma grande influência da internet também. Eu via imagens muito bonitas, que eu sempre tentei fazer, mas hoje eu tô conseguindo fazer uma coisa parecida. Eu acho que me ajudou muito, e eles faziam coisas tipo vlogs, games, ou até outros tipos de coisa, como só fotografar e mostrar nos vídeos. Sempre cada coisa do som tem alguma dificuldade. Pra você que ouve o som, você tem o risco de ouvir alguma coisa errada, e quando você segura o boom, tem uma hora que tipo, cansa, porque se fica em uma posição, é que o braço começa a ficar adormente, a doer. Assim, eu acho que capital som é melhor, porque... Porque, dependendo, se você ficar dublando, você pode errar na fala, tipo, se você fala um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais baixo, aí o som não fica espironizado com o vídeo. Como é que é fazer uma pessoa diferente de você? Mais ou menos diferente, né? É, sim. É um pouco legal, porque você se sente mais... um pouco livre, porque você pode dar opinião sobre o seu ator, montar a sua personagem. Certo. E, assim, que papel que você fez, se você gostou? Eu acho que foi no Meninos e Meninas, acho que é. É? Como é que era o teu personagem lá? Era um garoto, que era numa escola, que garotos e garotas não brigavam junto, e eu era um garoto sem amigos. Olha só. E aí, as garotas estavam me enturmar junto, só que isso não estava muito dando certo, porque nesse lugar, a garota tinha estilo de garota e o menino tinha estilo de menino, e ficava muito dividido. Entendi. E como é que é se colocar no papel de outra pessoa? O que você sentiu aí nesse papel, por exemplo? É, eu tento me sentir como realmente um garoto sem amigo, porque senão, às vezes, não dá pra agir certo, às vezes, porque também, se você só decora a sua fala e atua, você não vai parecer natural, você vai parecer uma pessoa que decorou uma frase, um robô que tá feito só pra falar aquilo. A gente já fez, se eu não me engano, uns quatro filmes, né? Eu atuei nos quatro, o Bernardo, eu acho que fez som, né? Som e atuou. Não, eu fiz... Em um eu atuei, em dois eu atuei, um foi como figurante, outro eu atuei como personagem. Como personagem? É, personagem normal. Eu gostei de atuar mesmo. Eu também gostei de atuar. Atuar, é. Atuar. E aí, como é que é a sensação? Ah, é uma sensação muito boa, porque a gente, antes, tava acostumado a só ver, a achar, a gente tá... É só admirar, né, os filmes, a gente... Agora a gente tá sentindo na pele mesmo, como é fazer isso. É uma sensação realmente muito boa. E aí, como é que é? Dá vida a um personagem. Deixar ele viver através da gente é muito legal. Eu gostei do meu último personagem, que foi o José, que eu fiz no Confronto, que é um personagem que eu até me identifico um pouco, por causa, né, é um personagem mais bagunceiro, que... Ah, bom. Aí ficou fácil a pesquisa de personagem. E aí não foi mais tão difícil, assim. E o cinema pra vocês? O que é o cinema pra vocês? O cinema? O cinema, ele tem tanto a parte artística dele, quanto a parte de diversão, e a mexer com as emoções do público. Então, o cinema, ele pode ser tanto um filme de aventura, suspense, terror, comédia e tal, mas ele também pode ser um filme sobre uma coisa meio, por exemplo, se basear num poema, ou, por exemplo, pegar um livro e adaptar ele, ou até o próprio roteirista fazer um poema, e daí fazer um filme sobre o poema, né? Então, o cinema, ele tem várias partes, assim, mas a maior... Não, a parte artística é uma das partes que pouca gente conhece. Então, isso é uma coisa que meio que decepciona, né? Porque tem vários filmes com essa linguagem mais artística, que são bons, mas eles não fazem bilheteria, ninguém vê e ninguém conhece, então isso é bem triste. Sabe que era só, tipo, botar um play, assim, na câmera, e começar a atuar, assim, na frente da câmera, mas daí, quando a gente teve a primeira experiência com isso, a gente já percebeu que ia muito além, né? Então tá, estão liberados? Pérez, por favor? Na boa. Ah, por favor? Pérez! Oi, Felipe. Eu preciso contar uma coisa. Cara, agora? Acabou a aula, acabou o ano, férias. Tem que ser agora, eu não tô me dando mais citação, tem que ser agora, eu preciso falar. Sério mesmo? Agora? É, é muito importante. Tá, me conta. Eu queria te falar. E aí, cara? Você quer ir lá em casa tarde pra jogar aquele novo jogo do ursinho canibal? E depois minha mãe também vai fazer uma pipoquinha de mandioca especial. Nossa, cara, eu adoraria, mas é que não dá, eu tenho que estudar por prova de matemática. E desde quando você estuda, faz alguma prova. Ué, desde que eu tirei zero em matemática? E minha mãe disse que se eu ficar de recuperação, eu vou ficar as férias inteiras sem videogame. Se você continuar assim, você vai ficar burro e vai reprovar que nem eu ano passado. Pois é, cara, eu não quero ser burro. Então, você vai estudar e eu vou jogar ursinho canibal 6. Então, pessoal, chegou a hora. Última prova do ano. Então, boa sorte pra vocês. 30 minutos pra fazer a prova. Primeiro que falar, você sabe. Zero. Então, boa sorte. Cara, pera, 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 eu preciso te falar uma coisa. Eu tô muito ferrada. Porque eu não sabia nada da prova de matemática, aí eu entreguei ela em branco. Minha mãe foi matada e eu vou ficar sem videogame. Mas se sua mãe te matasse, você não vai poder jogar com videogame, né? Morrer não é o problema. O problema é ficar sem videogame. Que seja. Ó, eu falei ontem que você veio jogar comigo. O estudo de canibal 6, eu pensei que eu não fiz. Minha vida já é... Mas calma, eu vou te ajudar. O que você pode fazer? Agora é tarde demais. Nunca é tarde demais. Pronto, vim? Cara, eu descobri a solução pro seu problema. Como? É simplesmente genial. Olha isso. A sua prova tem branco, então é só a gente roubar do professor. A gente coloca as respostas certas e devolve que ele nem vai perceber. Nada a ver, cara. Ninguém nunca fez isso. Como? Sim, ninguém fez isso. Por isso que é genial. Todo mundo faz uma... Quando não sabe se exposta na prova, todo mundo faz uma babuzeira. Escreve qualquer coisa, desenha e tudo. Mas não, você deixou em branco, então é perfeito. Nossa, eu ainda acho que não é uma boa ideia. Quantas vezes eu te decepcionei? Todas? Isso é passado, cara. Esquece. Ai, o que mais que eu posso perder, né? Então, beleza. Confia em mim, cara. Pode entrar. Oi, tio. Ô, Felipe. Tudo bem, cara? Precisa de alguma coisa? Tudo, nada. Eu só vou te entregar esse bolo aqui que minha avó fez pra te homenagear esse e todos os seus serviços. Poxa, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Que delícia. Adoro bolo. Tem aqui um chá. Aceita, um chá. Chá com bolo é uma delícia. Ah, não, não. Obrigado. Eu só vou te entregar o bolo e te dar um abraço. Poxa, Felipe. Que beleza. Lógico que pode. Deu aqui um abraço. Ih, menina, bom. Muito obrigado, viu? Mais alguma coisa? Não, não. Obrigado. É... Depois eu me vejo se gostou. Claro. E, ó, não esqueça de agradecer a sua avó. Muito obrigado. Beijo, vou agradecer. E, ó, não esqueça de agradecer. Pô, que desenho massa. Vou pegar pra mim. Ixi. Felipe Garcia, o que você tá fazendo aqui na sala dos professores? Ah, eu tava procurando você pra entregar esse desenho. Desenho? Uhum. Frutas que devo comer para emagrecer. Você tá me chamando de gorda, Felipe? Não, não, não. Eu vou entrar aqui também. Nossa, cara. Eu me matei pra pegar a prova, mas eu consegui. Me dei bem. Eu falei que você ia conseguir? Aham. Isso tem um problema. Pô, eu ainda não sei como responder. Isso é verdade, cara. Se você não sabe responder, então eu nunca vou saber, né? Droga, véi. O Walter está casero. Se não, espera. O Josué. O Josué? Aquele nerd bobão? É, um nerd bobão que tira 10 em todas as provas. Boa ideia. Ele deve saber mais que a gente, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá, então. E aí, Josué, o que a gente precisa da sua vida? Hein, o quê? Eu? É, por favor, cara, nos ajuda. O Felipe, meio que ele tem uma tarefa, um trabalho, vamos dizer assim, de matemática e a gente precisa que você nos ajude a responder. Hein, eu? Acorda, cara! Ajuda a gente com essas questões. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Essas questões são muito fáceis. Eu consigo fazer. Por que eu tenho que ajudar vocês? Porque você é um cara legal. Desde quando eu sou um cara legal? Desde hoje? Vocês só querem me usar. Vocês nunca foram meus amigos. Eu não vou ajudar vocês. Não, cara. Por favor. Minha vida depende disso aqui, ó. Você quer ver um homem adulto que nem ele, se for me engano, na sua frente? Com uma condição. Fala, fala, fala. O que mais? Tem alguma coisa que eu queria muito, mas vocês sabem. Desembucha, cara. Pode deixar, amigão. Na Guerra e no Amor, vale tudo. Eu só queria conversar com ela, ter mais informações, mais dados. Vocês poderiam fazer isso por mim? Claro, cara. A gente vai descobrir tudo sobre ela. Até a cor da meia dela. Obrigada. Tomara que o negócio da entrevista é certo, cara. É, cara. Mas se ela acha, se a gente achar naturalmente, ela nem vai perceber. Eu espero que sim. Vamos lá. Vamos lá. Oi. A gente está fazendo uma entrevista para um trabalho de português sobre hábito de leitura. E eu queria saber se você podia ajudar a gente? Hum, tudo bem. Vai ser rápido? Claro. Só vai ser uns cinco minutinhos no laço. Ok. Então, primeira pergunta. Quais são os seus livros preferidos? Hum, eu gosto de Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Anéis e Marta de Assis. Interessante. É, responda sim ou não. Você se apaixonou alguma vez na vida? Ah, o quê? Mas essa pergunta não tem nada a ver com literatura. Só responde sim ou não, por favor. Hum, não. Não. E você gostaria de se apaixonar? Talvez se eu encontre essa pessoa, certo? Um homem intelectual é mais interessante do que um homem com os colosal? Depende, se o cara for legal. Você gostaria de ter um namorado nos próximos meses? Não sei, talvez. Agora, última pergunta. Pra encerrar, qual é a cor das suas meias? Ah, mas que pergunta estranha. Responde logo. Branca. Ok, ok. Obrigado. Obrigado. Sua ajuda foi inestimável. Muito obrigado mesmo. Você não sabe como isso nos ajudou. Oi, José. Aqui está o questionário sobre a Giovanna. 20 páginas de puro conhecimento. A gente descobriu tudo sobre ela. Valeu, cara. Muito obrigado por isso. Aqui está a prova em branco. E daí eu fiz uma folha com todos os espaços. Não, o professor ia desconfiar da minha letra. E eu fiz algumas erradas, né? Porque eu acho que você não ia acertar todas. É verdade. Obrigada. Valeu, cara. Você ajudou muita gente. Ótimo. Aqui é só passar limpo. Colocar as coisas pro professor. Ele nem vai imaginar o que ia acontecer. Eu falei que eu ia resolver seus problemas, caras. Viu? A gente conseguiu a prova. Agora é só a gente passar limpo, como você falou. E daí... Porra, cara. Vamos lá. Oi. Deixa eu ver. Isso é meu. Você pode me devolver, por favor? E por que eu faria isso? É porque você é uma guria legal. É verdade, mas o que eu não entendo é por que você tem uma prova com seu nome preenchido e as questões todas em branco. Puts, cara. Isso é difícil de explicar. Tá, tá. Eu devolvo. Mas, como eu encontrei a prova, vocês podem me fazer um favor. Só falar. Eu vi que vocês estavam conversando com o Josué. E eu nunca vi ele conversando com ninguém. E eu queria saber se vocês podiam me ajudar a conversar com ele. Você quer que a gente ajude você nisso? É, tipo isso. Maravilha. Então, eu vou conversar com ele e tentar te ajudar, beleza? Tá bom. É que ele é tão quieto. Eu só queria que ele prestar atenção em mim. Calma. Aqui, o serviço é garantido. Descrição é o nosso lema. Obrigada. Obrigada. Felipe, o que você está fazendo aqui? Eu estou corrigindo a prova da sua turma nesse momento, você acredita nisso? Ah, legal. Legal pra você, porque olha essa aqui, ó. Meio. Meio ponto no plano matemática. Você acha que isso é legal? Não, não, não é nem um pouco legal, é muito chato. Mas fazer o que, né? O trabalho de professor é isso, né? Então, eu vou continuar corrigindo a prova aqui e você vai estudar. Vai pra sala lá que depois a gente se vê, tá? Não, é porque eu vim aqui, que eu tava lanchando e sobrou um chocolate. Eu queria saber se você queria. É aquele novo chocolate de caramelinho com gengibre? Esse mesmo, caramelinho. Mas será que eu só peguei agora e não vai ser uma escolha de suborno? Tô te zoando, cara, na próxima vez, cara. Não, não, não. O que é isso? Para, cara, que senão eu posso falar. Não, 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 não. Você não pode fazer isso. Dá licença, dá licença. Deixa que eu tenho as provas. Eu deixo o chocolate também, tá? Eu vou comer chocolate. Muito obrigado. Dá pra passar lá agora. Tchau. 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 Tchau.